Música Alguém da Ásia me disse vem me ajudar Posso ouvir a África pedir por socorro Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor Olá, você está sendo convidado a participar conosco A acompanhar mais essa missão do Projeto Nova Jerusalém Vem com a gente conhecer dessa feita o município de Anajás Essa é a viagem de número 28 do Projeto Nova Jerusalém O Projeto Nova Jerusalém surgiu da necessidade De se expandir missões na Amazônia E um grupo de servos de Deus E de servas de Deus se uniu a esse propósito Para realizar o ID do Senhor Jesus Eles pertencem a diversos ministérios São de várias profissões Todos imbuídos de um único propósito Cumprir o ID do Senhor Esse é o Projeto Nova Jerusalém Projeto de cunho evangelístico e social Menino na Rússia olhar para o céu El Salvador está chorando por salvação Romênia, Arábia, Saudita, o Iraque esperam por nós Colômbia, Indonésia, Albânia O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo A muitos povos, a milhares de comunidades Nessa região E depois de um ano E o Evangelho do Nosso Senhor Esse é o Projeto Nova Jerusalém Eis-me aqui Eu vou Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, Senhor Eu vou, Eis-me aqui, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou As nações, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou As países não alcançados Eu vou, eu vou, eu vou Alguém da Ásia me disse Nós estamos aqui com o pastor Job Ferreira Ele vai fazer um pequeno resumo sobre essa viagem missionária ao município de Anajaj Nós estamos aqui já finalizando essa viagem É a 28ª viagem nossa Projeto Nova Jerusalém Nós estivemos ali na cidade de Anajaj E paramos em algumas outras comunidades Em Afuá, em Panacalhau, em São 40 E fomos fazer essa missão Foram 35 líderes que treinaram, que estavam no treinamento Preparação de vidros Muitas pessoas, dezenas de pessoas foram alcançadas Lá no bairro do Fazendão Lá na cidade do Anajaj E também com isso fizemos Área social, atendimento às crianças Distribuindo brinquedos Distribuindo também roupas E dando assistência também espiritual Ao povo daquela região do Anajaj Hoje também fizemos contato com os pastores locais O pastor da igreja de Anajaj Que nos recebeu muito bem O pastor Zé Roberto E abrimos o caminho para futuras viagens E parceria que vai ser feita com essas igrejas Então, portanto, eu agradeço ao pastor Josiel Que esteve conosco, ele faz parte desse projeto Pastor Azara, pastor Izan, pastor Naldo E hoje que mantém esse projeto O missionário Lúcio O missionário Antônio Carlos O pastor Jair Que são parceiros E administram esse trabalho A nossa próxima viagem está prevista Para janeiro, para Porto de Mois Onde estaremos na região de Porto de Mois E para a Ilha Fazendo esse trabalho Quero te convidar para você fazer parte Como intercessor Como mantenedor E participar também conosco nessas viagens Deus te abençoe Shalom Puremão Papá Como ouvirão se não há quem pregue Como pregar sem...